E aí galerinha, vamos aqui começando mais um vídeo para o canal 1, 2, 3, vem com nós Estou aqui pessoal, aqui depois da granja Julieta num parque que tem aqui ó Fazendo aqui esse vídeo, isso não mais, esse vídeo aqui pra vocês Um lugar bem bonito né, então eu te vim fazer aqui nesse parque aqui É depois da granja Julieta pessoal Um canto maravilhoso né Então vamos aí, vamos pegar aí a ciclovia aí comigo também Um pouco da ciclovia dessa região E vamos aí comigo hein pessoal É Ó pessoal agora, eu estou, de agora em dança, estarei usando capacete né Que é um modo de proteção para todos nós que somos ciclistas Que é o nome de bike, não só ciclistas, para quem anda de bike né É uma boa proteção para nossas cabeças, que é a casa que vem a cair aí né Não se machucar mais, mais feio Então de agora em dança, estarei usando sempre um capacete Beleza pessoal, é isso aí, vamos continuando aqui Aqui nessa parte aqui tem um aqui ó Tá uma horta comunitária aqui Olha só, olha lá, olha só, olha que legal Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só E olha só, olha lá, olha só, então só Chega Chega A praça, né Então Vou pegar a bike aqui e vamos seguir Espera aí, pessoal Vou começar a me pedalar daqui Vou pegar aqui a ponte Laguna, pessoal Né Aqui, ó E vamos E vamos seguir em frente, né Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos falar também Vamos ver 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 alem Gostei As fotos Abração You can't Rodrigo 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 Esse canal É um Abração A do pessoal Extremo Sul MTB É isso Olha Esta galera Lá Essa galera Logo mais Estarei com eles Fazendo vídeo Para o canal mais um pouco do trem aqui sempre, eu estou fazendo vídeo nessa região aqui, o trem está por dessa ação aqui, então é isso aí E aí Isso aqui é a entrada de novas cruzinhas, mais novas cruzinhas aqui, então, virapé. Uma coisa por lá, então eu vou até o parque de Virapuera, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Isso aqui é a entrada de novas cruzinhas, então, virapé. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Finalizando aqui mais um vídeo para vocês para o canal 1, 2, 3, se vem com nós, né? Eu gosto de ir aqui para virar por ela, se der, vou gravar outro vídeo lá para vocês, então, é isso aí, galerinha. Um abração, se inscreve lá, dá um bastante like, comente, compartilhe, pode dar alguma sugestão para vídeos, né? E a gente, estamos aí. Então, é isso aí, pessoal. Fui!